O Enfio de Ouro é de Tarumã, nós estamos aí nessa labuta, que é uma delícia. Depois que você começa a fazer cachaça, eu costumo dizer que fazer cachaça é tão bom quanto um viciado em cachaça. Um dependente, eu fiquei dependente da produção. Então nós estamos desde 2007, em Tarumã, fazendo essa cachaça e cada ano que passa a gente sempre inovando, tentando fazer algo melhor, para melhorar a qualidade. É um produto extremamente equilibrado, nós estamos felizes com esse produto. Estamos aí no mercado, já desde 2007. Como que começa o processo de fazer a cachaça? Onde que ele começa? Da cana e vai para onde? Exatamente, você falou tudo, o processo começa na escolha da cana, na variedade da cana. É lógico que toda cana que dá açúcar vai da cachaça, mas tem umas variedades que dão uma cachaça melhor, tem umas variedades que você tem que pensar também, que facilita para o cortador. Como a nossa cana, ela é cortada manual e ela já é despalhada, lavada. Então as pessoas que cortam a cana, tem umas canas que crescem e seca, a palha fica colada nela. Então a gente já evita esse tipo de cana, nós temos umas variedades que ela vai crescendo e já vai despalhando para o cara que vai cortar, facilitar a despalha da cana. Aí depois vem a adubação, você planta lá a variedade certa, depois você tem lá a adubação, tem uns adubos que eles são melhores. Por exemplo, o adubo de galinha, o esterco de galinha, o esterco de vaca, evitar muito a produção, muito adubo químico. Porque lá na frente, na composição da cachaça, na produção vai dar um diferencial. Então esse é um detalhe, a adubação. Depois a colheita, colher na hora certa, quando ela já estiver madura. E depois ainda na colheita, lavar a cana. Aí depois vem a fermentação da cana, que é outro detalhe extremamente importante que a gente faz com a ajuda do milho. O milho para fermentar e fazer na formação da levedura, ele é muito importante. Porque se você fizer com a fermentação natural, com as leveduras selvagens que já existem na cana, vai dar uma cachaça de melhor qualidade. Então tem essa somatória da fermentação. E lógico, onde é feita essa fermentação também. Essa fermentação deve ser feita em dornas de aço inox, que não tem reação, é neutro. Então vem aí esse processo. E depois o processo de destilação em si. Depois da garapa fermentada, ela vai para o alambique. No alambique, no nosso caso, nós temos alambique de cobre. Tem um padrão de higiene bom, excelente. E isso vai fazer com que a cachaça, que vai sair de um alambique de cobre controlado, para não ter zinabra, enfim. Todos os cuidados que precisa ter, vai dar uma cachaça de qualidade. É essa cachaça top que nós temos aí. Depois de feito, aí a cachaça descansada um ano em tonel de inox, para depois de um ano ir para o tonel de carvalho, que aí ela vai envelhecer. No nosso caso aqui, a gente está trazendo cachaça envelhecida, que dá safra de 2011. Então em 2012, ela foi para o barril de carvalho e está aqui hoje no comércio, para as pessoas degustarem e sentirem o produto. Que é um produto extremamente equilibrado, com todo esse cuidado, com esse padrão de higiene que a gente tem. E não saindo também do processo artesanal, do processo caseiro. E o licor? O licor também o senhor faz, né? O licor é o licor de abacaxi, que a gente faz ele dentro de um processo, que a gente vende também o doce de abacaxi em compota. E aí aquele caldo, né? Que faz junto para fazer, a gente mistura com um pouco de cachaça. Aí é feito todo um preparo, né? Tem todo um processo de ser feito, que aí vai fazer, a gente acrescenta a pimenta Cayenne, que é uma pimenta, uma variedade da dedo de moça, simplesmente falando, que ela tem uma grande recomendação para o corpo da gente, que ela faz bem. Ela é uma pimenta saudável, né? A Cayenne tem estudos aí que fala que ela faz bem para o coração, para limpar, melhorar o sangue, né? Na circulação, tem todo um processo, até na pressão arterial, ela é capaz de modificar para melhor. Tem essa recomendação. O abacaxi é extremamente digestivo, né? Faz bem. E a canela também tem toda uma recomendação medicinal, que faz bem para o corpo. Então a gente juntou tudo esse bem bolado aí, né? Com açúcar, cachaça e fez esse produto, que é o licor aí, tão apreciado aí, que as pessoas gostam e curtem bem. A cachaça, ela é natural, assim, ela não tem esses, por exemplo, abacaxi? Não, não. A cachaça nossa não tem nenhum, né? A maioria das cachaças, e se a gente olhar no rótulo, as comerciais, normalmente, ela tem uma quantidade de açúcar, é adoçada. Isso consta no rótulo. A nossa não consta porque não tem nenhum aditivo, né? A branca fica armazenada em tonel de carvalho e a amarela fica armazenada, a branca no tonel de inox e a amarela no tonel de carvalho. A de inox não altera, né? Que você viu ali, é a branca. Então não tem alteração, é um produto in natura, extremamente saudável, nenhum conservante, a gente prima por isso. O senhor, onde que fica a propriedade do engenho, né? Fio de ouro? Fica em Tarumã, né? Logo na entrada de Tarumã, do lado de umas estufas, não é difícil de achar. Se você chegar em Tarumã, no primeiro posto de gasolina, perguntar, ó, onde fica o engenho fio de ouro? Como é que faz pra ir lá no Fernando e tal? A gente tá sempre aberto, depois você pode apresentar aí. Eu vou deixar o telefone pra contato. A gente tem o prazer de receber as pessoas, pra conhecer o local, né? A gente tem um visual legal, tem um padrão legal. A gente fez voltado pra receber visitas. O prazer da gente, não precisa, às vezes, né? Lógico que a pessoa aprecia. Mas vai lá, passa uma tarde, a gente conta uns casos. Adoro conversar. Já deu pra perceber que eu falo bastante. Mas a gente senta, conversa, conta a história, conta como é que foi, né? A história do... Foi muito interessante, porque que eu montei esse Alambique também. Enfim, e a gente tá trabalhando nos derivados da cana-de-açúcar. Um pouquinho, né? Pra não perder, assim, todo o suspeito pro pessoal, poder ir lá visitar o senhor depois. Mas o senhor é nascido em Tarumã? Como que surgiu essa ideia de montar o engenho? Então, bem rapidamente, eu nasci em Alfenas, eu sou mineiro. E montei, na época, na minha propriedade, contratei uma empresa de Assis pra montar um grande plantio de laranja. Grande não, um hectare de laranja. Eu queria fazer um pomar com várias variedades de frutas, né? Tem uma empresa legal aí em Assis que fez. Foi lá e plantou pra mim uma hectare de citros. Ah, como isso aí foi em 2006, mais ou menos, dois anos depois, eu tive a visita do pessoal da Fundecitos. Falou, ó, o senhor pomar está condenado. Aí eu tive que arrancar toda aquela, aquele citros, né? Tinha pouca, tinha várias laranjas enormes, bastante qualidade. Tinha 22 tipos de laranja diferentes, de citros diferentes, pra você ter uma ideia. Porque eu fiz uma variedade, só que pegou doença. Aí eu falei, vou acabar com isso. O que que eu vou fazer? A minha esposa deu a ideia. Falei, por que você não monta um lambique? Um negócio é um lambique. Aí botou na minha cabeça, pedi um livro. Ela mesma começou a ler o livro, mas não deu conta de ler o livro. Fui ler o livro e aí me apaixonei por aquele processo. Fui em Minas, fiz o curso lá e voltei, implantei o lambique, comprei todo o material. Porque o mineiro é papudo, ele fala que a cachaça dele é a melhor que tem no Brasil. Então eu acabei fazendo, montando aqui, trouxe todo o equipamento de Minas, fiz o curso com eles e falei, então nós temos uma tecnologia mineira aqui em Tarumã, com toda a qualidade, não perdemos nada pra ele, que eu estudei bastante, né? Tem todo um fundamento, tem fundamento científico. É muito legal a história de fazer, né? Essa fermentação, essa fermentação natural, como é que você alimenta a levedura, para as paredes celulares da levedura, elas serem saudáveis e dão uma boa cachaça. Então é muito legal esse processo. É brincar de alquimista, né? Um pouquinho, assim, de mexer nos ingredientes. Com certeza, não foi muito difícil pra mim, porque a gente estudou um pouco também de microbiologia na faculdade, a minha formação é odontologia, mas deu pra conhecer um pouquinho, saber como é que é esse negócio todo e apaixonei pela chacaromis cerevisi, que é a levedura que faz a cachaça. Bom, então, né, pra quem acompanha a gente, é uma boa pedida visitar o São Fernando lá em Tarumã, pra conhecer um pouquinho do engenho fio de ouro e essa cachaça aí que tá fazendo sucesso aqui na região. Exatamente, se quiser meu telefone, acho que vai pôr aí na legenda depois, mas é 3329 2978. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho